Agora pessoal, você que tem aí dúvida de como fazer a sua fábrica para fazer a instalação dos equipamentos, vou mostrar então a planta baixa de como é a instalação desses equipamentos. Temos então aqui os desenhos certinhos de como tem que ser uma fábrica. Aqui o cliente adaptou conforme ele tinha o barracão dele, mas não significa que tem que ser exatamente dessa forma, então aqui temos a moega, que é onde a soja vai entrar nessa parte, então o caminhão vem, descarrega aqui no portão 1, a entrada da matéria-prima, entra então a soja, aqui iremos abastecer as máquinas, nessa região temos os equipamentos, então aqui podem ver, fica a soja, que vem a rosquinha da alimentação da soja e manda aqui, e aqui vem alimentando cada máquina com o grão de soja, então aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco. Esse equipamento, esse cliente quando fez ele tinha cinco máquinas, hoje ele tem oito, tem três a mais que ele aumentou diante dessa planta. Então aqui temos a fabricação, então, do farelo, que o farelo vai saindo, né, e vai mandando para o mesmo lado aqui, essa é do óleo, né, mas é uma na lateral aqui que vai mandando aqui nos silos, e o óleo que sai todo aqui, que vem, todos eles vêm encanados aqui nesse caninho, vem e vai para as caixas de depósito do óleo, onde são decantados, né, depois de decantados, eles são armazenados, né, como a gente vai ver depois ali na legenda, no depósito de óleo. Então o farelo, ele vem, passa pelo ciclone que tem, né, tudo certinho, e vem, ele é armazenado no silo, ou em saco, onde tem para fazer, né. Aqui temos, então, o estoque pronto do farelo de soja, né, então o farelo, conforme fazendo, você vai sacando ele, guardando, né, esse cliente é para comércio, então ele, provavelmente, em saca, e depois vem aqui, né, na produção, e vem na expedição para saída pelo portão 2, que é os produtos prontos. Então a gente nunca tem contato um com o outro, soja simplesmente entra numa porta e vai sair por outra porta o produto pronto, para não ter contaminação, né, então a gente não faz essa contaminação. O óleo é a mesma coisa, entrou a soja, vai sair para uma outra, outro local, nunca junto com a soja para ter a contaminação. E aqui temos, então, um depósito que ele fez aqui para a produção dele, né, de embalagens, no caso de sacaria, é, o que ele precisa estar aqui, né. O depósito de químico, às vezes limpeza aqui do barracão, porque o equipamento não utiliza química. Então essa química aqui que ele se refere é para a limpeza do galpão dele, né, todo o galpão dele. Temos aqui o vestiário, que era para os colaboradores, né, e os banheiros, que é para o colaborador. Aqui temos a entrada do escritório, então é a recepção administrativa aqui que temos, né. Temos a cozinha, né, da recepção do escritório, a diretoria que fica aqui, né, e temos uma sala de reunião e um banheiro que é da parte do escritório, que não tem contato com a fábrica e nem com a expedição e nem com a soja. Então vamos olhar pela legenda. Temos aqui o número 1, né, que é aqui, a entrada da soja, né. Temos aqui o número 2, que é a rosca transportadora, né, que é essa rosca que vai transportar a soja. Temos aqui a máquina de limpeza, que é a pré-limpeza, depósito de soja, rosca transportadora para alimentar as máquinas, que é essa aqui. Cada máquina tem, né, um chupim nela alimentando para que faça tudo automatizado, a soja chega até o equipamento. Aqui temos as máquinas, né, o equipamento ZAMP, né, temos 5 máquinas, mas esse cliente aumentou para 8 equipamentos, né. Temos aqui a calha de transporte do óleo, né, que é essa calha de transporte do óleo, é essa calha aqui, né, que o óleo extra virgem vem, ele é abastecido aqui para decantar, para sair um óleo limpo. Temos então a caixa de decantação, 1 em 2, né, como mostrei ali. A bombinha do óleo serve para quê? Está na caixa de decantação, quero mandar ela para o armazém maior de óleo, já liga e já vai já, né, então ele já manda. Então aqui temos a calha de transporte do farelo, que é tudo automatizado, vai terminando ali da máquina, vai resfriando, né, vai passando pelo ciclone para resfriar. A calha do transporte do farelo, que temos aqui, que é para ir, né, para o depósito ali do farelo pronto, né, que temos então que é o térmico, que é aqui, o 21. Então esse é o processo, né, de uma planta desse cliente que instalou o nosso equipamento, né, cliente muito bom, de referência, né, que graças a Deus nossos equipamentos trabalham muito bem aqui na fábrica dele, então a gente faz o farelo extrusado e o óleo vegetal extra virgem, né, então essa é a planta, né, para quem tem dúvida de como montar uma fábrica, né, para fazer, né, ter pela liberação aí do CIF, pelo mapa. Então essa é a planta de um cliente, não significa que temos que fazer exatamente como está aqui. Como disse, o cliente adaptou o barracão que ele tinha, né, para colocar as máquinas e trabalhar com a venda do farelo e com a venda do óleo, né. Então muito obrigada, mais informações, acesse lá o nosso site, zambi.com.br ou pelo telefone 44 3551 1001. Muito obrigada! 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 Obrigada!